Partiu um grande nome da música brasileira que com certeza vai deixar muita saudade Essas e outras notícias você vai conferir agora nesse vídeo Bloco Social, começando! Oi gente, antes de tudo deixa eu te pedir algo super importante para o Bloco Social Curte o vídeo, comenta, diz de onde você fala Se é novo por aqui, se inscreve no canal e aperta no sininho Não vai custar nada, mas é super importante para nós Vamos para a primeira notícia O Milton Neves, ele que foi apresentador de vários programas da Band Como Terceiro Tempo, Gol, o Grande Momento do Futebol Após 18 anos está deixando a Rede Bandeirantes O apresentador, que esteve no grupo desde o final dos anos 1990 Confirmou que seu contrato chega ao fim nesse dia 31 de dezembro Segundo a Band, a Band agradece ao profissional Um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro Por sua atuação brilhante ao longo de 18 anos O grupo reforça os laços de amizade Reconhecendo a gratidão ao apresentador E deseja ainda mais sucesso para seus próximos projetos Milton começou sua trajetória na Band em 1999 Após uma breve pausa, retornou à emissora em 2008 E ficou até esse ano Com a parceria, ele esteve à frente de programas como Terceiro Tempo, Gol, o Grande Momento do Futebol Band Mania, que fim levou E Domingo Esportivo Segundo vários sites apuraram Milton ficou muito triste Depois do falecimento da sua esposa Em 2021 E atendeu a pedidos Da família e assumiu Que era hora de parar E aí, você acha que Milton Neves Vai fazer muita falta Na TV brasileira? Muita gente era fã dele E aí, como vai ficar a Band? Agora só com o Crack Neto Apresentando os programas esportivos O que é que você acha? Outra notícia muito comentada nos dias de hoje É Simária Mendes Como assim? Ela vai ou não vai para o BBB? Pois é Em outras redes sociais Esse é um dos assuntos mais comentados Nem a Globo Nem Simária Confirmaram ou negaram Que ela estará sim Muita gente acredita que vai ser Confusão garantida Para quem vai assistir o programa Simária deixou a dupla com a irmã Que durava cerca de 15 anos Para tentar carreira solo Muita gente viu que Simone Mendes Fez muito sucesso Ganhou o prêmio de melhor cantora Melhor música de 2023 Enquanto Simária está lá Parada, quietinha em casa Nas redes sociais A cantora simplesmente Se preocupou em dizer que Estamos no trend Estamos bombando Muita gente acredita que é fim de carreira Para Simária Muita gente acredita que ela pode sim Provar que ela é uma pessoa maravilhosa Excelente Amiga de todo mundo E você? O que é que acha? Simária vai dar confusão Muita confusão E muita audiência no BBB Ou Simária vai mostrar Que é uma pessoa maravilhosa E pode sim ganhar o prêmio De um milhão e meio de reais Que com certeza para ela É pouca coisa O que é que você acha? Vamos seguir para a próxima notícia Chegamos ao empresário Alexandre Correa Ex-marido da apresentadora Ana Hickman Essa semana Ele viu vazado um vídeo Em que anuncia A venda de uma coleção De cintos de grife A uma pessoa Ele alegando Está passando por Uma fase de mudanças Pois é Essa revelação Ocorreu em meio a Acusações feitas por Ana Contra Alexandre Incluindo Falsificação de assinaturas Em empréstimos Fraudes milionárias E outros crimes financeiros Resultando em uma nova Investigação policial Ele usou as redes sociais Para comentar sobre o vazamento Do conteúdo E refletiu É importante tomar muito cuidado Para usar essa expressão Fundo do poço Sempre dá para piorar Nada está tão ruim Que não possa piorar Em um áudio Obtido pelo portal Leo Dias Alexandre anuncia A venda de cintos Da marca Gucci E Louis Vuitton Alegando A necessidade De se desfazer De pertences Devido A uma mudança Para um apartamento Menor No vídeo Alexandre diz E estou me desfazendo De um monte De coisas São cintos Da Gucci Um da Louis Vuitton De couro legítimo Usei Três vezes Estou indo Para um lugar menor Ana vai ficar Com a casa Em Itu E eu Vou ficar Num apartamento Menor Se tiver interesse Em comprar Faço um pacotão Para você E aí Diante de tantas Histórias Sobre a Ana Hickman E o Alexandre Correia Que a gente Já viu Será que ele Merece Estar nessa Situação Passando por Toda essa Dificuldade Sim ou não O que é que você Acha Deixa seu comentário Que eu vou Responder Vamos então Para a próxima Notícia do vídeo O ator Marco Pigossi Que fez muito Sucesso em várias Novelas da TV Globo Como Salve Jorge Fim de Estampa E o cineasta Saliano Marco Calvani Se casaram De surpresa Ninguém Sabia Dessa história E eles Vieram Ao Brasil Seguiram Os passos De Larissa Manuela E casaram Bem escondidinhos Só coisa De poucos amigos A cerimônia Aconteceu Na última Terça Feira 23 A junção Foi feita De forma Civil O casal Oficializou A união Em uma cerimônia Discreta Intimista No apartamento Do ator Localizado Na zona oeste De São Paulo Pigossi E Calvani E são juntos Desde 2021 Quando assumiram Publicamente O relacionamento Durante um dia De ação De graças Nos Estados Unidos Onde também Fazem trabalho Juntos A informação Foi dada Pela Band Na época Pigossi Compartilhou Uma foto No story Do Instagram Andando De mãos dadas Com o parceiro Na praia Chocando Um total De zero Pessoas Disse ele Na época Esse foi O primeiro Relacionamento Homoafetivo Do galã Que bombou Em muitas novelas Na Globo Já Marco Calvani É irmão Mais velho Do ator Luca Calvani Conhecido Por várias séries E filmes Da Netflix E aí O que é que você Acha de várias Celebridades Como Larissa E Manuela Como Marco Pigossi Que estão Casando assim Repentinamente E cerimônia Para amigos Muito íntimos O que é que você Acha Vamos a próxima Notícia Pois é gente Esse foi um vídeo Gravado Em um show De Zezé De Camargo Coisa com Zezé De Camargo Luciano Olha só A forma Com que ele Fica no palco Enquanto O público Canta Seu maior Sucesso É o amor Tem alguma coisa Estranha no ar Sim ou não Vamos para a próxima Notícia Esse cara Fez história No rock Brasileiro Nessa última Terça 26 Jarbas Alves Ex-baixista Da banda Ratos de Purão Morreu aos 60 Anos de idade Ele era Super conhecido No mundo do rock E do pop Brasileiro Como Jabá O músico Enfrentava problemas Dos rins Nos últimos meses No entanto A causa da morte Não foi divulgada João O guitarrista Do conjunto Anunciou o falecimento Em suas redes sociais Segundo a nota Meu irmão Da vida inteira Se foi Meu querido Jarbas Nos deixou Descanse em paz Irmão Escreveu O guitarrista Em seu perfil No instagram O perfil Da banda Ratos de Purão Também Expressou uma nota Descanse em paz Amigo Jarbas Você é E sempre será Inesquecível Jabá Foi baixista Do Ratos de Purão Desde a fundação Em 1981 Até 1992 E teve vários Outros projetos Com colegas de banda Ou não Como Periferia S.A. Conjal O grupo É considerado Uma peça Fundamental Na história Do hardcore E metal Do Brasil A formação Atual Do vocalista João Gordo Tem também João O baterista Boca E o baixista Juninho Do vocalista Do vocalista Do vocalista Amém.